Troquei de profissão, agora virei ladrão, artigo 157 eu vou comer o teu cozão Como é que é pessoal? Salve a Torre na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui o último vídeo do Felca, olha só, nunca pesquise fazendo o meu almoço no YouTube Mano, eu amo esta nova fase do Felca, onde ele tem trazido muitos vídeos recorrentemente, não é? Que recorrentemente é uma palavra? Não importa, o que importa é que temos mais um vídeo do Felca e mano, fazendo o meu almoço Será que isto é alguma coisa na onda do que o Orochi falou sobre fascina, velho? Será que é tipo uma mina fazendo o almoço e sensualizando? Enfim, vamos lá que os vídeos do Felca são sempre das melhores coisas aqui no canal Já sabem como é que é, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão quem não é inscrito, deixa um bocado até ali carreguem inscrever-se Mais de metade das pessoas que vêem os vídeos não é inscrita Vamos lá, vamos lá gente, mais uma vez lembrando Quem me segue no Instagram já sabia que este vídeo ia sair agora Nunca pesquise fazendo o meu almoço no YouTube Felca, 3, 2, 1, play Lava a gente Hoje eu vou fazer uma receitinha rapidinha de gelo Primeiro que eu vou precisar de apagar a depressão Meu Deus, Felca Ah não, é um molhoço todo O vídeo é bem gostoso Fala a verdade, comidinha Gostosa Adoro Não é comer na área, não é gastronomia, é pastel de... de nata Cachorro Como você já sabe, no YouTube você acha de tudo Desde gameplay de Cosmopax, até vídeos de... fazendo o meu almoço Casei aos 15? Puta merda, lá vem Almoço, casei aos 15 Lá vem, Brasil Pra fazer o arroz, eu gosto de utilizar um temperinho de arroz Uma colherzinha dessa aqui pequenininha Mais um temperinho do arroz Eu vou colocar o temperinho do feijão Pouquinho de sal Eu não coloco muito sal No sazãozinho de ir Tá bom, eu quero saber porque é que tu estás casada com 15 anos Tá, vou colocar o temperinho Faltou o sal Vou colocar um pouquinho de temperinho E um pouquinho de sal Comida sem sal Não existe Olha, eu tenho... Olha... É Certeza que o almoço ficou uma delícia Se você não liga muito pra essa ideia de ter rim Essas coisas são certas, vai em frente Sal Eu como uma pessoa... Ela adora sal, eu também não importo como é a saúde Obviamente, quem fica lá se importando com a saúde é controlado pela mídia Exato, velho Aí eu concordo mesmo Negócio de pedra no rim nem existe, cê sabe, né? Ah, você tem que beber muita água Se beber muita água, não vai ter pedra no rim Espero eu Que sentido Ô, ô, ô Globo Seja mais criativa Na próxima vez Ter uma pedra no rim Vai ser o que agora? Vai ter cascalho no rim Tronco de árvore no rim Vai ter capim no rim Tronco de árvore Vai ter bronca nessa receitinha aí Uma coisa que eu faço também bem gostosa Cimento Cimento no arroz Você faz uma massinha O que vamos ver hoje é exatamente isso Receitas no YouTube de caráter extremamente duvidoso Uma receita de... Ok, vamos lá Eu não entendo muito sobre cozinha e esse tipo de coisas Por isso é que eu nem tava a reparar que havia alguma coisa de errado com aquele vídeo Mas ela pôs muito sal, foi isso? Ok Eu não tenho nada contra sal, eu tenho é contra açúcar Eu não meto açúcar e rigorosamente nada Nada, 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 nada Esse fofinho Olha, você não vai chorar Como você tem chorado nos últimos vídeos desse canal Mas você vai talvez ali começar a querer largar essa coisa de ser um ser humano Você fica preso nisso, né? De querer ser um ser humano E começar, enfim, cogitar a ideia de se tornar uma cenoura da terra Era bem melhor do que ser um ser humano, velho É um do Max Peterson Monteiro O vídeo tem 54 minutos Isso é porra, isso assim é que é um vídeo, velho Até que ele decidiu esquentar a colher pra queimar o creme bruleiro Os 54 minutos de vídeo Provavelmente uns 30 minutos foi dele esquentando essa pica dessa colher Essa pica? Fogo Cuidado Cara Bem muito Esquenta ela bem muito A colher tá sofrendo, velho A colher tá sofrendo, mano Olha, mais um pouquinho E pingar o alumínio Eita E aí depois essa colher tá quase em ebulição Já tá bom, já tá queimando as beiradas Ele faz a graça dele no creme, né, no creme bruleiro Eita, misericórdia E depois da colher Eita, misericórdia Quase liquefazendo de tão quente do lado da mesa Depois, claro, foi provar o creme bruleiro Deve estar uma delícia Com a colher E eu vou cantar a música de Amelie Poulain e nós vamos quebrar a casca do creme bruleiro Espera aqui Mas a colher já tinha esfriado Creme bruleiro Olha, que delícia Eu vou experimentar Cara, não tem outra colher, não A textura tá boa, viu? A textura tá boa Ah, não Não, não pode ser, velho Não acredito Bichinho, coitado, quase entou pra dentro do cu Sumiu pra cima Mano, o cara A colher tava ardendo e o cara Ai Quase a colher Satanizada Olha, chegou em... O que é que ele disse no fim, velho? Espero bem que ele tenha disse Que ele tenha dito Eu sou muito burro, velho Torta Ave Maria, satanás A colher tá raqueta aqui, eu me esqueci Quase virou A culpa não foi de satanás, velho Garanto que a culpa não foi de satanás Eu dou a vez Quente ela aqui bem muito Meu Deus, mano Ele continuou comendo o creme bruleiro Mas só falou ali da textura mesmo Ó, mas a textura tá boa Na hora de falar o gosto, ele ficou mudo Não conseguiu falar Não conseguiu 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 Até porque não dá pra falar Como tá o gosto de uma comida Quando as suas papilas gustativas Estão... Queimaram Exato, exatamente O meu peru de natal já está aqui Olha só, gente Ah, o peru de natal, né? Ah, vai cair de boca no peru Mano, desculpa Eu sou tio, velho Eu sou muito tio Gente, que piruzão É um peru enorme Tá vendo? Para, Ricardo Porra, é um peru Não, pera Já começa levando um banho de peru Para, Ricardo Meu Deus, velho Puta que pariu Tu tens quase 21 anos E estás ficando Coiso Achando piada A uma menina falando peru Porra Calma É um animal Não, é... É muito peru, gente Vou começar preparando Esse peru gostoso Nossa, deixa a boca pra falar Vamos pular esse daqui Vamos pular Peru Maravilhoso Que a gente está vendo aqui Com certeza O que eu não preferi O título do vídeo é Gominho se queimando no óleo Eu sinceramente acho Não Que esse título É a coisa mais abençoada Que eu já tive A felicidade de ver na minha vida E o vídeo não fica por baixo do título Gominho tinha um quadro Chamado Gominho Gourmet Um dia ele estava fazendo ali Deliciosos Bolinhos de tapioca Eu conheço esse cara De algum lado, velho Estava tudo indo bem Ele já estava ali Terminando de fritar De onde é que eu conheço Esse cara? É da televisão brasileira? Sim, mas de qual? Só que meus amigos O pior estava por vir Ele não sabia Que num piscar de olhos O seu sonho Lá vai a música De que eu noti mesmo Um bolinho de tapioca Se tornaria o seu maior pesadelo Da Jair vai comer Primeira distância Acabar de fritar Sara Ai, caralho Tá vivo? Eu quero minha mãe Eu não consigo chegar perto Eu com medo Meu Deus do céu, velho As coisas vão ser diferentes agora Que prazeroso É o momento Que a gente vai cozinhar Um bolinho Pra quem a gente ama E termina na Guerra do Golfo Claro que o que a gente viu Tem a sua graça É meio cômico Ver o Gominho se queimando Mas isso que aconteceu É realmente muito perigoso Pode causar uma queimadura ali De 73 graus Então o pessoal Nos comentários Se compadeceram Pelo pequeno Gomo E mandaram Mensagens de carinho Mensagens de incentivo Esse gordo É de matar de rir Nossa Que falta de respeito Muito bom Eu tenho certeza Que se o Gominho Conseguisse fazer em plena paz Os bolinhos Essa pessoa ia achar muito ruim Exato Um vídeo agradável Um videoteco Exato, velho Mas como o Gomo Correu risco de vida? Eu conheço este cara De algum lado Tá-me a fazer impressão, velho Mas como o Gomo Correu risco de vida? Exato Este cara é amigo do Felipe Neto Eu acho que este cara é amigo do Felipe Neto Eu acho que sim Que já fizeram algum programa juntos Ou um Black Friday show Ou aquela show da Black Friday Ou uma coisa assim Correu risco de vida? Não sei, velho Que aula sobre o ser humano Coitado, mano Não tenho nada contra o Gominho Mas Adriane Galisteu é muito de uma invejosa What? Do nada Oxi Do nada Ela morre Olha a sincronia Morre de inveja da Narikman Bom, eu não... Não entendi Você sentiu prazer com o Gomets queimando no óleo? Esse aqui tu vai entrar em êxtase Panela de óleo quente explodiu em mim Entre parêntes real O vídeo é parecido contra o Gominho O cara foi cozinhar um bolinho de não sei o que Ele passou o vídeo todo, pô Fazendo um belo de um tutorial Às vezes se fritar errado Ela fica gelada por dentro e quente por fora Por isso que tem que ser na medida certinha A goma é um pouquinho Não, eu sou especialista Sei o que eu tô fazendo Fui regulando de vez em quando Eu ia abaixando o fogo Porque depois, na segunda ou na terceira remessa O óleo já tá muito quente Então você tem que dar uma baixada Eu mesmo ali Tô ligado, tô ligado Em todo o seu resplendor Aprenderam, né, moleque? Ele tá ali se portando como um grande professor Ele falando, não, na primeira leva O óleo está iniciando A fusão Pô, eu ouro isso Eu penso que ele é o quê? Deus Eu penso que ela é o quê? Deus Ele tá quase falando Pra fritar a coxinha Você tem que sentir Você tem que sentir Sentir o que ela quer dizer Só que daí no momento de grande felicidade Ai, que fofo Que fofo O pior é com o preço Se dá super certo hoje Cuidado com o cão Cuidado Tira o cachorro aí, velho Na moral mesmo Mano, na moral Agora falando sério Eu não quero ver Se o cachorro se magoar, velho Eu sou o cachorro Que coisa tão fofa Olá, eu sou o cachorro Ai, meu Deus Eu não aguento Eu não vou ter filhos Eu não preciso ter filhos Pra que ter filhos Quando existem cachorros No mundo? Meu Deus Estou Com isso Meu pai Explodiu aqui o bagulho Olha isso Calma Calma Deixa-me ver uma coisa O cachorro se assustou, certo? É diferente de se magoar Ele começou a ladrar Porque se assustou Meu Deus Estou Porra, o cachorro parece um demónio, velho Meu pai Explodiu aqui o bagulho Olha isso Explodiu uma bolinha de queijo Por que? Olha isso Olha a quantidade Sai daí Tira o cachorro aí, velho Na moral Mas por que você está explodindo? Eu todo feliz Estava dando certo Olha Ah, coitado Depende do que você entende Por que deu super certo Se você tiver que passar por um trauma Daí deu super certo mesmo Toda a alegria Meu Deus Coitado do cachorro Toda a dignidade Todo o senso de valor próprio Coitado do cachorro Toda a paz Foi quebrada num piscar de olhos Óleos Ah não Pela Quando a gente pensa que a gente é bom em algo E a realidade bate na nossa porta Olha para os nossos olhos E fala Vai se fumar É isso aí gente Espero que tenham gostado da minha reação Mano Mais um excelente vídeo do Felca Eu estou amando Que o Felca tem trazido muitos vídeos aqui Mano Sério Na moral mesmo O Felca é um dos melhores youtubers da atualidade Na minha opinião E velho Ele agora está apostando forte em 2021 Nossa Ele está apostando forte em 2021 Pelo que eu estou a reparar E mano Vai dar certo Velho A Felca ou um milhão Pode chegar em 2021 Sim Portanto é isso gente Espero que tenham gostado da minha reação Mais vídeos do Felca É só dizer aí em baixo Vídeos de outro youtuber É só dizer aí em baixo Mano Meu Deus do céu Fiquem bem E até à próxima Tchau